Você encontra tudo no supermercado para você comprar, para fazer o seu tratamento e que com 90 dias você poderá fazer os seus exames e vai ver que você não tem mais colesterol alto, triglicerídeos altos, você vai ver que não tem mais ácido bíblico alto, se você não tem gordura no fígado, você vai ver que você não vai ter mais, se você está com sangue grosso, o sangue vai ficar normal, se você sofre com prisão de ventre, gás, dores, você sofre com os tom lichados, os tom alto, tudo embaixado, vai acabar, além disso é excelente para a pele, é excelente para a cabelo, é excelente para a visão, você que sofre com glaucoma, você que tem cataratas, você que tem visão turva, embaçada, por quê? Ajuda a limpar os olhos, é sério e também outra coisa, clareia as manchas, se você tiver com sarda, se tiver muito melasma, é um excelente tratamento natural e também para o coração, porque fortalece o seu coração. Além de agir como anti-inflamatório no corpo, tirar inflamações e dores no corpo, ele também melhora a circulação sanguínea. Se você sofre com má circulação, tem aí câimbras, durmesas, fica com as pernas durmentes, doloridas, qualquer coisinha, sempre um pouquinho, já está com as pernas, com câimbras, com durmesas, vai acabar com durmesas e câimbras, porque vai ativar a sua circulação sanguínea. E se você sofre de arritmia, é um excelente remédio para equilibrar os batimentos cardíacos e a sua pressão material. Se você está aqui, uma hora está alta, uma hora está baixa, a sua pressão não fica regulada, vira todos os remédios e não resolve nada, tome esse suco do jeito que eu vou te explicar, eu tenho certeza que com poucos dias você vai ter um resultado. E no tratamento de 90 dias, para quem está com colesterol alto, triglicérides alto, nasceurídico alto e com todas as outras doenças que eu acabei de falar, com certeza vai ter um resultado excelente e poderá fazer exame, pode ter certeza disso. Vou te ensinar agora como vai fazer o suco, como você vai tomar no seu dia a dia, é um tratamento que vai ser uma bênção, que vai mudar o seu corpo. Você vai começar hoje a fazer o seu tratamento, aí você observa tudo o que você está sentindo, escreve aí, tudo o que você tem sentido no dia a dia, como está o seu sangue, na coleção, escreve então colesterol tal, micose tal, triglicérides tal, sinto dor de cabeça no seu horário, sinto isso, anota tudo de ruim e você sente. Anota a data de hoje e começa esse tratamento. Quando você tem 90 dias, você vai olhar na lista e vai ver se você tem aqui no livro. Eu duvido, com 90 dias você não tem mais nada, porque é um tratamento simples, mas que cura, que purifica o seu sangue e que limpa o seu estômago, o seu intestino, fortalece o coração, fortalece a circulação sanguínea, fortalece o nosso sistema imunológico. Então, uma pessoa, eu uso no meu dia a dia e aconselho a todos que puderem usar, que use também, para que tenha saúde, tá bom? Então, vamos à nossa receita, vou te ensinar como você vai fazer o seu suco. É muito simples, é fácil, você vai usar pepino. O pepino aqui está bem grosso e eu estou usando aqui mais de 4 vezes um pouquinho. É mais ou menos isso que eu uso, às vezes até mais um pouquinho todos os dias. Você vai cortar o pepino, tá? Não coloque desse tamanho não. Pode ser qualquer liquidificador, eu estou colocando aqui o mais simples, para você ver que você consegue fazer tudo normalmente. Você vai colocar aqui 3 galhinhos de salsa, assim, eu não tinha as folhinhas não, é com galho e tudo, tá? 3 galhinhos de salsa, tá? Com preta, pode picar e colocar dentro. 1 maçã, eu piquei a maçã assim, em 8 pedaços. Pode picar o tamanho que você quiser. E folhas de manjericão. Se a sua folha de manjericão estiver grande como essa, você vai colocar 3. Agora, se tiver tamanho dessa, eu tenho 2 pés aqui de manjericão, um dá assim e o outro dá assim. Se for assim, grande, 3 folhas é o suficiente, todas as vezes que eu vou fazer o suco. Agora, se tiver assim como essa, olha a diferença. Coloca 6, 6, 7, não tem problema, tá bom? Eu vou colocar aqui essa grande e vou colocar aqui mais umas 3 a 4 pequenas. Às vezes eu até coloco mais, eu amo manjericão. Vai colocar uma quantidade de água, não coloque muito, porque vai acrescentar. Cada maçã tem suma e também você vai usar outra coisa. Vai bater com água no liquidificador, depois nós vamos acrescentar mais o ingrediente. Mas tem que bater primeiro, tá bom? Você vai espremer um suco de limão. Volta aqui. Uns dois dedos de limão. Do sumo, você vai espremer separado e vai deixar assim. Depois que bater no liquidificador, você vai colocar. Agora você coloca no seu suco de limão que você fez. Pronto, misturou todo o suco que você fez, tá? Você vai tomar. Da margem do pó. Se você quiser limão, você só se colocar menos água. Eu estou acostumada a colocar assim que eu tomo todos os dias pela manhã. Bom, para você começar o seu tratamento, você vai fazer esse suco, você vai tomar duas vezes ao dia durante sete dias. Os sete primeiros dias é duas vezes. Depois de passar os sete dias, aí você não precisa mais ser duas vezes. Faz como eu. Apenas um por dia. Os primeiros sete dias, duas vezes. Sempre de manhã. A primeira vez, na hora que você vai tomar o café. Antes do café. Seja a hora que for você acordar. Tá? Tem pessoas que acordam de madrugada, ou se acordam meio dia. Não importa. A hora que você acordar. Se for tomar o seu café, você vai tomar esse suco primeiro. Aí deixa passar uns 15, 20 minutos de dia para você tomar o seu café. Normalmente, você está acostumado a tomar. E o outro, você vai tomar à tarde. Tá? Depois do jantar. Entre seis às oito da noite. Você vai fazer isso durante sete dias. A partir do oitavo dia, não precisa mais tomar duas vezes ao dia. Você só vai tomar uma vez ao dia pela manhã. Se você quiser fazer com menos água, para apenas dar um copo no total, junto com o suco, você bota esse banho entre mié de água. Eu estou acostumada, por quê? Quando a gente vai tomar o café, a gente está com fome. Então, não importa passar de um copo. Então, sem paciência, eu tiro, vou beber, vou misturando até acabar. Acabou o copo, pronto. Eu bebo o resto e pronto. E daí, em 20 minutos, eu tomo o meu café. Tomo normalmente. Você vai fazer esse tratamento durante 90 dias. Para conseguir todos os benefícios do sangue. Todo mundo sabe que o colesterol alto não acaba na volta normal durante 24 horas. Ele vai diminuir. E nem você tomando os remédios da farmácia, se você conseguir, é por 90 dias. Se você conseguir. E a maioria, todos os remédios continuam com o colesterol alto. Então, esse aqui não. Quando fizer sete dias desse tratamento, tudo que você escreveu, anotou o que você está sentindo, a metade ou mais não estará mais sentindo. Pode ter certeza disso. E você vai começar a ver os benefícios também na pele, no cabelo. Você vai sentir. As mãos vão começar a clarear também. Você vai ver. Agora, o colesterol, o triglicerídeos, ele não faz. Dentro de sete dias, ele não volta ao normal. Mas ele vai diminuindo. Você poderá, então, tomar 30, 60, 90 dias sem nenhum problema. Porque o colesterol vai baixando assim. O triglicerídeo também é mais duro. Vai aos poucos. Nunca é de uma vez. Nem você tomando os remédios de farmácia. Então, se você quiser fazer o tratamento para limpar totalmente o seu sangue, faz no mínimo 90 dias. Eu, graças a Deus, está tudo normal. Mas eu tomo todos os dias da manhã, meu suco sagrado. Todos os dias eu acordo, vou tomar meu café e eu tomo esse suco. E está tudo normal. Então, para quem você toma? Você pode estar perguntando, para quem você toma? Para de uma tênis normal. Porque quando eu quiser fazer, né? Comer alguma bobagem, alguma besteira, que aumenta o colesterol, não vai me fazer mal. Porque pela manhã, eu já tomo isso para limpar todo o meu sangue, purificar todo o meu sangue. Tá bom? E eu gosto também. Eu já me acostumei, porque comecei nesse tratamento para isso. Para clarear manchas. Para não deixar envelhecer tão rápido. E para ajudar a emagrecer. Eu estava querendo emagrecer até o bem. Graças a Deus, consegui. Então, eu continuo. Não me deixo engordar. Não deixo o colesterol subir. Não tenho triglicerídeos. Não tenho fraqueza nas pernas. Nem doenças. Nem câibras. Nem problemas nas articulações. Então, eu montei uma vez. Já tem mais de um ano que eu tomo todo dia. É sagrado. Eu posso não tomar um café, mas esse suco eu tomo. Eu posso não comer uma carne um dia, mas esse suco eu tomo. Tá? Então, tudo isso aqui você encontra no mercado. Manjericão você encontra tanto desidratado naquelas partes. Você encontra no supermercado, no nível de produtos naturais. Como você encontra também no hortifruti, na parte de verduras. É molhos de manjericão. E eu encontro nas feiras e tudo que eu gasto. A abração também é fácil, o pepino também é fácil, o limão também é fácil. Então, não tem como você não ficar curado e ficar sã. É fácil. Basta você querer. Todos os dias. Para os sete dias, duas vezes ao dia. Dá para experimentar os dias, apenas uma vez ao dia. Ok? Espero que você tenha mostrado a minha dica de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Olá, meus amores. Se você está com dores nas juntas, nas articulações, sofrendo com artrite, com artrose, com hernia de disco, está com os nervos todos inflamados, não aguenta mais de tantas dores, este é o chá indicado para você. E se você também tem glaucoma, vive com inflamação nos olhos, a vista embaçada, também é um excelente remédio natural para você. Hoje eu estou falando de três poderosos remédios naturais que nós usamos no dia a dia. Primeiro, com certeza você tem dentro de casa, alho. Você vai usar alho, que cascas de alho. Esse você tem. Segundo, você pode usar tanto desidratada como eu vou usar aqui, como pode usar o natural. Estou falando de manjericão. Manjericão é essa plantinha aqui, olha. Olha as folhas dela, você encontra até nos supermercados, vazinhas, mudinhas, nos hortifrutos. Você encontra, é fácil de você achar. Você pode colocar elas verdes assim, folhinhas verdes ou desidratadas, que também você encontra em supermercado. Naquela parte de condimento de supermercado, você encontra manjericão desidratado. Então, pode ser desidratada ou pode ser verdes assim. E a outra é a arnica, nossa arnica do mato, que é onde você vai no Brasil, tem arnica do mato. E em lojas de produtos naturais, também você encontra com facilidade a arnica. A arnica do mato é essa aqui. Seu nome científico é este aqui. E o nome desse manjericão que eu estou usando aqui, que é o manjericão que você encontra em qualquer lugar até no supermercado, o nome científico dele é este aqui. Então, é arnica, manjericão e alho. Coloca um litro de água para ferver. E vamos acabar com essas inflamações nos nervos agora, tomando esse chá. Simples e fácil de fazer. Assim que eu fermer a água, você vai colocar desidratadas. Se você vai fazer com o seu manjericão verde, com a sua arnica verde que você tem no quintal, você tira aí um galinho do manjericão, umas 10 folhinhas, o galinho mesmo. Pica ele, não precisa jogar o galinho fora não. Pica ele e coloca dentro da água para ferver. A arnica também, você pega uma pontinha aí com umas 7 a 10 folhinhas, depende do tamanho dela. Pica também com o galinho e tudo e coloca a ferver. E vai deixar ferver por 10 minutos, junto com o alho, conforme eu vou ensinar aqui. Agora, se você vai fazer desidratada, não. Você vai ferver a água primeiro somente com o alho. Tá bom? Porque o alho, ele demora um pouquinho mais para cozinhar. O resto é daqui a pouquinho. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar alho. Eu estou colocando aqui, como os dentes de alho que eu tenho aqui estão pequenininhos, não estão grandes. Eu estou colocando aqui 7 dentes de alho, tá bom? Você pode colocar, se o seu estiver bem grande, você pode colocar uns 5, é suficiente. Agora, se for pequeno igual o meu, eu coloco uns 7 dentes. Eu vou só partir, não vou descascar, tá? Vai já ferver junto com a água. Eu parti só no meio, só porque ele tem aquele óleozinho dentro, para já soltar com facilidade. Na hora de ferver a água. Apenas um litro de água, se for fazer com as desidratadas, igual eu estou fazendo aqui. Agora, se for verdes, coloca mais um pouquinho de água, porque ele vai ferver 10 minutos. Aí vai ficar pouco chá para você dividir, para você tomar no seu dia a dia. Então, coloca aí um litro, 300 ml de água, tá bom? Mais uns 300 ml de água. Só partir no meio, com a casca e tudo. E eu vou colocar também essas cascas aqui, que eu descasquei. Meu óleo, para fazer meu almoço, eu guardo. Uma dica muito importante para você. Não jogue fora as cascas de alho, que você descasca quando você faz sua comida. Eu sempre guardo num pote sequinho, quando tampo não, porque você coloca na geladeira, em qualquer lugar, você coloca ali tampo e guarda. Por quê? É um excelente remédio, é um excelente anti-inflamatório. Você que vive com dor, está jogando no lixo o remédio. Então, eu vou colocar aqui essa casca de alho, tá? Que eu fiz o almoço, eu vou colocar aqui. Sempre eu faço isso. Agora eu coloco ferver. Vou deixar ferver 5 minutos, porque está com o alho, tá? Para depois colocar as ervas. Então, daqui a pouquinho, eu volto com você. Ferveu 5 minutos, você desliga um pouquinho, o alho já está ali dentro. Espera só um pouquinho para sair esse vapor, para colocar o manjericão desidratado e a anica também desidratada. Se forem ver, eles deixem aí ferver, de 5 a 10 minutos. Vai depender do fogo do seu fogão, tá bom? Então, um minutinho só. Coloque duas colheres de sopa desidratadas de manjericão. E coloque duas colheres de sopa de anica. Anica do mato, é essa anica que eu mostrei na foto. Deixa eu agora ferver um minutinho. Passou um minutinho, desliga o fogo, deixa esfriar. Então, daqui a pouquinho, eu volto com você. Esfriou um pouco, você já pode coar o seu chá. Você vai tomar esse chá três vezes ao dia. Após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Depois desses dez dias, você vai passar a tomar apenas duas vezes ao dia. Após o almoço e após o jantar. Apenas dez dias que você vai tomar três vezes ao dia. Passou os dez dias, mantém aí duas vezes ao dia, até você não estiver sentindo mais dor. Quando você vê que desinflamou, acabou a dor. Você pode tirar uma xícara e passar a tomar uma xícara no dia. Até você achar que é necessário. Quando você achar que não precisa mais, você pode parar normalmente. Se você quiser continuar mantendo uma dose ao dia, um bom tempo, um bom período. Você já sofreu muito com muitas dores e fica aí com medo dela voltar. Pode manter uma vez ao dia, não vai te fazer mal nenhum. Tanto o mangelicão, como o alho, como a anica. São esses, eles foram a saúde. E uma vez ao dia, não tem problema. Não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, só vai te trazer benefícios. Tá aí então a minha dica de hoje pra você. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.